A nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá Programa Comunidade está aqui na Avenida João Ponce de Arruda que dá acesso ao aeroporto Marachão Rondon em Varzé Grande a condutora dessa caminhonete Hilux fazia aí a rotatória quando na chuva fina, água planou e acabou capotando aqui no canteiro somente danos materiais a vítima saiu aí em leso acidente de trânsito somente com danos materiais. A guarda municipal está aqui no local atendendo esta ocorrência aqui em Varzé Grande